Fala galera, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, estou aqui chegando aqui no lago, o laguinho que tem aqui próximo de casa, para mostrar para vocês aqui, essa grande quantidade de pássaros que está tendo aqui, nesse momento estamos bem, está tarde, entardecendo, já anoitecendo na verdade, já cinco e meia mais ou menos, e olha só a quantidade de pássaros que tem aqui, parecem ser garça, tou iu iu, vou chegar mais perto aqui para vocês verem, provavelmente são garças, cabeça seca também, e vai ter outras aves de água aqui próximo, olha só, estou baixando, eles já ficam meio assustados, vou chegar bem perto deles, quero ver se eu chego bem perto deles, espero que eles não vão embora, provavelmente não vão, vão levantar voo, vão ficar aqui próximo, uma saracura voa ali, tem animais, e olha a quantidade desses pássaros, são pássaros aquáticos, bem grandes mesmo, típicos do Pantanal, esse lago aqui, ele fica praticamente o ano todo, começou a dar umas chuvas agora, então está enchendo, e olha só que linda essa imagem pessoal, eu acho que já vale o like de vocês aí, a inscrição também, se você não é inscrito no canal, e deixa um comentário aí, se você gosta desse tipo de vídeo, mostrando a natureza, animais, olha só a revoada lá, outro bando ali está dando uma revoada, e está vindo para cá, olha só que massa, vou baixar mais aqui para vocês verem, vamos ver se vocês vão ficar muito bravos, estou fazendo voo com um drone, estou bem próximo desses pássaros, é até um pouco perigoso, de acontecer um acidente, um pássaro desse bater no drone, e derrubar dentro da água, mas o risco vale a pena, olha só que legal, eu estou bem distante daqui, estou quase um quilômetro de distância desse lago, e estou fazendo essa imagem aí com o drone, agora eu vou subir um pouquinho, para mostrar um pouco melhor ali a revoada, olha que lindas as imagens pessoal, olha só, estamos bem próximos aqui do Pesquipag, aqui no Chapéu do Sol, em Varza Grande, esse terreno aqui, creio eu que já é do Pesquipag, é uma lagoa, artificial provavelmente, depois ela tem várias, essa aqui está muito cheia de pássaros, olha só o tanto, estou fazendo aqui uma volta, para vocês terem uma noção, deve ter mais de 100 pássaros aqui, se alimentando aqui, reproduzindo, vou chegar mais perto, agora estou baixando, vou tentar fazer um voo bem rasante agora, sobre eles, para vocês verem detalhes, e aí se alguém souber a espécie, se tiver algum biólogo, especialista em aves aí, assistindo e souber as espécies, conseguir colocar nos comentários aí a espécie, o nome popular mesmo, então olha só, vamos lá, vamos se aproximar com cuidado, porque eu estou bem próximo da água também, da interferência no sinal, olha só que legal, eles assustam, mas, vamos lá, vamos tentar chegar próximo, eles vão se acostumando aos poucos, eles vão se acostumando aos poucos com o barulho, e eles acham que é um pássaro, eles acham que é um pássaro, mas como esse pássaro fica bem tranquilo, não ataca eles, eles acabam se acostumando, olha só, uns abriram as asas ali, como um sinal de alerta, olha eu estou aqui, não vem não, que eu estou brabo, olha que legal, parece mesmo uma cabeça seca, a princípio eu pensei que fosse tuiuiu, mas não é não, são aves bem grandes mesmo aí, pernaltas né, típicas de brejo mesmo, de ficar na beira de rios, de lagos, pantanal, olha só cara, que top, está bem tardezinha já, está um pouco escuro, justamente porque está anoitecendo, vou chegar aqui pertinho deles, vamos ver se algum fica, não vão correr, olha só gente, vai se aproximando, eles vão abrindo as asas, olhando, encarando o drone, olha só cara, que lindo velho, que lindo, só isso aqui, vale o like de você, vale a inscrição também, o compartilhamento, com os amigos de vocês, isso aqui pessoal, a gente está no lado da cidade, do lado da cidade, aqui de Varzagrande, próximo a Cuiabá, imagina o Pantanal, se você for no Pantanal mesmo, a Transpantaneira, ou nos ninhais, a quantidade de vida, que você vai conseguir, vislumbrar, com um drone, ou com uma câmera, drone em ninhais, não é aconselhável, porque vai, assustar os animais, mas com uma câmera mesmo, chegando próximo, olha só essa imagem aérea, vou chegar mais próximo, aqui deles, por cima mesmo, eles ficam olhando, abriram as asas, não vem não, estamos aqui, não vem não, e aí alguém sabe, a espécie desses animais, coloca no comentário aí, pode pesquisar aí, coloca no comentário, coloca no comentário, se tem mais de uma espécie, são aves típicas, aqui da região, encontra bastante, no Pantanal, na Transpantaneira, em Cáceres também, olha lá, vamos levantar voo, isso aqui é um, são dois bandos, esse bando aqui, é mais arredio, a gente chega próximo deles, eles levantam o voo, vou tentar seguir eles aqui, para ver a revoada, olha só que top, para lá pessoal, para cima ali, tem vários lagos, inclusive eu já mostrei aí, no outro canal meu, de drone, eu mostrei já, fiz um vídeo nesse local, uma hora eu vou fazer um vídeo aqui, para o canal mesmo, explorando, pássaros, se tem animais, nessa outra região, olha só como que passaram, próximo aqui pessoal, passaram o próximo, olha, revoando aqui, bem pertinho do drone, a metros do drone aqui, até perigoso, mas é muito difícil, de acontecer um acidente, a não ser que seja um gavião, que ele vai vir, atacar o drone, então pessoal, olha só, vamos finalizando por aqui, espero que vocês, estejam gostando desse vídeo, tenham gostado, deixe seu like, seu comentário, se inscreva, compartilhe com seus amigos, nas redes sociais, deixe sugestão, de novos vídeos, tá bom, então, vamos ficando por aqui, e até o próximo vídeo, aqui no canal, biologia legal, um forte abraço, e aí, e aí, Vamos lá.